Ruas movimentadas na véspera do dia dos pais, uma das datas em que o comércio aumenta as vendas. Jéssica Porfírio foi às compras para escolher uma lembrança para o papai. Já escolhi, já comprei, já tudo certinho, já garantimos o presente do dia dos pais. O comércio preparou promoções para atrair o consumidor. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers previu um aumento de 32% em média nas vendas de produtos desta semana que antecedeu o dia dos pais em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa um adicional de 870 milhões, oxigenando o comércio. Os dias que antecederam o dia dos pais buscaram retomar os níveis de consumo de 2019, antes do início da pandemia de Covid-19. A expectativa é que, neste ano, o tíquete médio, isto é, aquilo que cada consumidor individualmente compra, seja de R$ 192. Um aumento de 11,6% em relação ao ano passado. A gerente comercial do segmento de confecções, Fernanda Dalloglio, destacou que a data é uma das mais importantes para as vendas durante o ano. E o comércio aproveita, principalmente nesses tempos de pandemia. Além do atrativo da data, existem as promoções, né? E as promoções, elas ajudam não só a movimentar o comércio, a data, a circulação de pessoas. E assim, a gente não fala de grandes vendas, a gente fala de vendas pequenas, mas que essas vendas pequenas vão movimentando a roda, né?